Olá, começa agora mais uma edição do Câmara Notícias. Fique com a gente e acompanhe os principais fatos da semana que são destaques nesse programa. Sessão Mirim aborda meio ambiente e tem a participação de ex-suplente. O Ministério Público apresenta em Triciúma um programa que visa o fortalecimento dos controles internos municipais. Conheça o projeto Aniversariantes do Mês, que acontece no bairro da Juventude. E ainda, saiba se você é um viciado em tecnologia. Assista agora no Câmara Notícias. O tema da segunda sessão Mirim foi voltado para o meio ambiente. A sessão também contou com a participação da ex-suplente Mirim, Bianca Manente, que tem um canal no YouTube dedicado ao público jovem. Bianca gravou participações para o Fantástico e para o Criança Esperança 2016. O projeto Câmara Mirim tem rendido bons frutos. Esse mês, a ex-suplente Mirim, Bianca Manente, participou da segunda sessão ordinária Mirim para contar das suas experiências para os vereadores. Experiências que nasceram com as atitudes da própria estudante, que sentiu a necessidade de fazer algo a mais após participar do Câmara Mirim no ano passado. Bianca tem um canal no YouTube e participou recentemente do Criança Esperança. Eu enviei meu vídeo dizendo o que eu faria para transformar o mundo. Um vídeo de um minuto, muito simples, e o meu vídeo foi para a final. Essa final foi no Rio de Janeiro, lá no Projac, junto com alguns personagens da Globo. O Lazaro Ramos, a Dira Paz, a Leandra Leal e o Flávio Canto. E eles me selecionavam alguns jovens. Era como o The Voice, eles apertavam um botão e aí você participaria ou não participaria. Eu não fui selecionada por eu não ter nenhum projeto próprio, mas sim ter divulgado os projetos da Câmara Mirim, entre outros. Então, eu ganhei uma viagem para o sede da Unesco, onde a gente conheceu todo o trabalho deles e como os projetos são apoiados pelo Criança Esperança. E também fomos no show do Criança Esperança, nos divertimos e soubemos das 9 milhões de doações. Após a fala na tribuna, Bianca participou de um bate-papo com os mirins sobre políticas públicas e a atuação da juventude. Ela foi bem, como vamos dizer, ela foi bem boa nisso. Ela teve uma vontade boa, ela quis ir mais além das coisas. Isso que é mais legal numa pessoa. O que mais me chamou a atenção é que ela já participou da Câmara de Vereadores, da Câmara Mirim, e ela quis ir mais do que ela já estava. Ela quis procurar mais, fazer um canal no YouTube e chamar mais atenção. A sessão também contou com a participação de Jean Lúzio, da Fancry, que abordou o tema Educação Ambiental. Como eles também são crianças, esses vereadores, esses vereadores mirins, para mostrar, para eles terem uma consciência maior do que eles como seres pensantes, como eu falei anteriormente, que eles são seres pensantes, não é só questão do futuro, geração futura, eles fazem parte do momento. Eles têm que pensar que são formadores de opiniões também. E também a questão muito do termo da palavra cultura, que eles podem fazer uma nova cultura. Eu quis mostrar para eles que eles têm o poder, tanto como cidadão, como vereadores, eles têm o poder de fazer algumas culturas, que nós temos ainda uma cultura meio arcaica em relação a alguns tipos de animais. O Ministério Público de Santa Catarina promoveu um evento para apresentar o programa Unindo Forças, que tem como objetivo o fortalecimento dos controles internos municipais. O evento foi realizado no auditório da Associação dos Municípios da Região Carbonífera, a ANREC, em Criciúma. Participaram prefeitos, controladores e parceiros do evento. O encontro teve como objetivo apresentar para os gestores públicos o programa Unindo Forças, fortalecimento das controladorias internas municipais. Com o trabalho de fortalecimento das controladorias, nós poderíamos, por exemplo, verificar na atuação do município quais são aquelas áreas mais sensíveis a práticas corruptas, a irregularidades e adotar na esfera administrativa, sem a necessidade de ação judicial, as medidas de correção. A pesquisa apresentada durante o evento mostrou que 93% das unidades de controle interno das prefeituras de Santa Catarina estão regulamentadas, mas a maioria não possui os requisitos necessários para o funcionamento de qualidade. O programa apresenta 13 requisitos da unidade de controle interno. Entre eles, a estrutura aparece como primeiro ponto, já que sem ela fica inviável realizar o serviço de controle interno. Em Santa Catarina, 80% das prefeituras possuem apenas um agente na função. Um dado preocupante, como afirma o Ministério Público. Nós estamos acompanhando os controles internos municipais em Santa Catarina já há alguns anos e temos feito diagnósticos e temos constatado que não há estrutura nos municípios de controle interno. A legislação manda que se tenha uma estrutura de controle ou, no mínimo, um auditor interno. E 80% das prefeituras de Santa Catarina têm esse mínimo, apenas um auditor interno. E como a quantidade de atribuições, tanto na Constituição, como a própria obrigação do Tribunal de Contas e as boas práticas hoje de transparência e de controle internacionais, demandam que essa área tenha uma estrutura mais fortalecida na gestão para ajudar as outras áreas a funcionarem bem e a funcionarem melhor. Outro dado abordado no evento foi o papel da ouvidoria, que não é realizado em 80% das prefeituras catarinenses, diminuindo, dessa forma, o controle sobre a administração. Os prefeitos, de modo geral, eles consideram o controle interno como algo que atrapalha a sua gestão, assim como o controle externo, Tribunais de Contas, Ministério Público. E, na verdade, o controle interno é a primeira instância de controle a que o cidadão tem acesso para poder fazer uma denúncia, por exemplo, ou para reclamar de um serviço público. E é a primeira instância também de apuração de uma irregularidade, de uma fraude dentro da prefeitura. Todo mês, os alunos aniversariantes do bairro da Juventude ganham uma grande festa de aniversário. Confira na reportagem. Todos os meses é assim. As crianças e adolescentes que fazem aniversário se reúnem para comemorar mais um ano de vida. E a data nunca passa em branco. O projeto Aniversariantes do Mês é uma iniciativa de uma pessoa da cidade que já faleceu, mas sua família tem dado continuidade à ação social. E a proposta é justamente fazer uma ação de forma mais humana, de forma mais humanizada. Muitas das nossas crianças aqui do bairro, elas não têm uma festa de aniversário em casa. Então, de alguma forma, a gente tenta representar isso para essa criança. Eu achei bem legal e eu também gostei muito. Eu achei bem legal porque, em si, ter uma festa sozinho não é tão legal assim, com os amigos é mais divertido. E não é só festa com bolo, salgadinho e docinho que os aniversariantes recebem. Cada um recebe também um presente. Os adolescentes ganham uma pasta do bairro da Juventude com uma caixa de bombom. E as crianças recebem um brinquedo. Antes do projeto, muitas crianças nem lembravam da data do seu aniversário. Mas hoje, elas esperam por esse momento e se sentem especiais. Eu sou convidada sempre para estar, para fazer a parte da animação. Para que as crianças realmente sintam-se que estão numa festa. Então, eu venho, faço umas brincadeiras no início, depois a gente faz o parabéns, assopra a velhinha. Eu venho para ajudar nessa parte de animação, para ficar com bem cara de festa mesmo. Eu achei a festa muito legal. Todas as crianças brincando. Quero que todo mundo seja feliz aqui. Eu gostei da festa porque eu pude compartilhar o meu dia do meu aniversário. E a minha felicidade com todos os meus colegas que estavam aqui, mesmo que eu não conheço. E tive a oportunidade de conhecer hoje. Que a tecnologia está cada vez mais facilitando as nossas vidas, isso todo mundo já sabe. Mas por que até na hora de dirigir, muita gente não desgruda dos smartphones? Ou você está no trânsito, ou você está no celular. Quando as duas coisas estão juntas, o resultado pode ser desastroso. E muitas vezes, fatal. Desde o ano de 1997, o Código de Trânsito Brasileiro proíbe que qualquer motorista use o celular na hora em que estiver conduzindo o veículo. Mas aqui no Brasil, mesmo isso sendo lei, os números ainda impressionam. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito, o Detran, só no ano passado, 35 mil motoristas catarinenses foram multados porque estavam usando esse aparelhinho aqui, enquanto dirigiam. Na aula desse instrutor de trânsito de uma autoescola da capital, o assunto celular e direção é recorrente. E para ele, o motorista brasileiro, de forma geral, ainda precisa aprender que o que é lei simplesmente tem que ser respeitado. E é justamente essa consciência que pode evitar um acidente. O que falta para o motorista hoje como um todo na sociedade, não só o motorista, mas em tudo, acredito eu, em relação ao trânsito também, falta é ética. Ou seja, eu não preciso ser vigiado 24 horas por dia para agir certo. A lei existe. Está lá. Por que a lei existe? O legislador, ele trabalhou, eles trabalharam em prol disso. Então, no momento que ele diz assim, é proibido o uso do celular, não foi à toa que ele pensou ou pensaram nisso para surgir um artigo de lei. Não, eles foram atrás de pesquisas, foram atrás de estudos relacionados a isso. Não é novidade que hoje é quase impossível dissociar a tecnologia do dia a dia das pessoas. Basta uma andadinha pelo centro da cidade para perceber isso. Ao invés de olhar para frente, muita gente olha para baixo, para o smartphone, para checar e-mails, redes sociais ou enviar mensagens de texto. Tudo isso tem um lado positivo, mas de acordo com essa psiquiatra, esse tipo de comportamento, quando exagerado, pode ser visto como dependência da tecnologia. A gente começa a falar em dependência quando a pessoa, por exemplo, em relação a jogos online, ela fica mais, ou outro uso da internet, fica mais de seis horas por dia, das 24 horas, diante de um meio eletrônico, seja do computador, hoje em dia as pessoas estão acessando mais pelo celular, internet, a partir daí a gente pensa nisso e a partir também dos prejuízos que ela começa a apresentar. Por exemplo, preferir o computador à vida real, preferir a vida virtual, começar a se isolar. E todas essas ações, segundo a psiquiatra, são extremamente prejudiciais à saúde de crianças e adultos. Sintomas depressivos, ansiosos, dificuldade de atenção, aumento de peso, todos aqueles problemas de olho seco, problemas de sono, a gente vê muito, isso não vai sair da nossa vida. A questão é como que a gente vai incorporar isso sem trazer prejuízos para a gente. Você sabe qual deve ser o papel principal de um vereador? O papel principal de um vereador deve ser de fiscalizar as ações do Poder Executivo, mas, além disso, deve também elaborar leis municipais válidas para os cidadãos, conseguir recursos para obras e serviços nos bairros e auxiliar diretamente seus eleitores quando necessitarem, dentre outras ações. O Câmara Notícias também vai ao ar em outros horários. Fique por dentro através da agenda do Legislativo. No dia 27 de julho será realizada a sessão especial em homenagem à mulher afro-latino-americana e caribenha. O evento será na Câmara de Vereadores de Criciúma às 19h, conforme o Regimento Interno do Legislativo. No dia 30 de julho será realizada uma audiência pública para discutir as leis de inclusão social do município de Criciúma. O evento será no Teatro Elias Angeloni a partir das 14h. O Câmara Notícias vai ao ar também na sexta-feira, às 5h30 da tarde, no sábado, às 3h30 da tarde, na segunda-feira, às 10h30 da manhã e na terça-feira, às 5h da tarde. As sessões da Câmara ocorrem na segunda e na terça, às 7h da noite, no Centro Profissional, localizado na Rua Coronel Pedro Benedetti, próximo ao Hospital São José. Ou veja também ao vivo, sem sair da sua casa, pelo site do Legislativo, camaracriciúma.sc.gov.br. Acesse também o nosso Facebook e o nosso Twitter. Essa edição do Câmara Notícias vai ficando por aqui. Sugestões ou dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail imprensa arroba camaracriciúma.sc.gov.br. Fique ligado também no nosso Facebook. Por hoje é só. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto